A Weakertil é uma empresa de auditoria, corporate finance tax, tem outro tipo de serviços, mas um serviço mais na área financeira. Nós viemos à Universidade Europeia com o intuito de procurar talento e até agora temos a contar pessoas muito interessantes e muito interessadas em lançar e voltar a repetir esta parceria com a sociedade europeia. E qual foi o interesse de participarem nesta Feira? O interesse de participar na Feira foi mesmo para tentarmos encontrar pessoas que se adequassem à nossa empresa e sem dúvida que muitas pessoas são interessantes. E estão gostando desta experiência? Sim, sem dúvida. É para voltar a repetir? É para voltar a repetir.